Felipe Kassab e Aline Colombo resolveram fazer a diferença. Movidos por um ato de amor, foram até o Hemocentro, coletaram 5 ml de sangue e com um simples cadastro, com dados pessoais, foram escolhidos. Durante uma doação de sangue, em 2009, resolvi ajudar de uma forma maior e melhor. Resolvi me cadastrar como doador de medula óssea. Bom, foi em 2010, quando uma equipe do Hemocentro, a da minha cidade, foi lá na minha faculdade para fazer a coleta de sangue, para fazer o cadastro de doadores de medula óssea. Então, eu estava na hora do intervalo, eu resolvi sentar lá naquela cadeira também e fazer a coleta de sangue. E foi rapidinho, coletei o sangue e já fui cadastrada como doadora de medula óssea. Felipe e Aline fizeram algo especial. Saber que você era a única chance de uma pessoa continuar sobrevivendo e você poder ajudar é um ato divino. Em maio de 2015, eu fiz a minha parte. Doei medula óssea. Um dia eu me inscrevi. Um dia eu doei. E hoje, contribuo para que mais vidas sejam salvas. Doei medula óssea em janeiro de 2015. Felipe é médico ortopedista. Sua rotina contribui para que vidas sejam salvas. Aline é policial militar. Sua força e coragem foram transformadas em amor e perseverança. Felipe e Aline doaram medula óssea. Venha você também. Faça a diferença. Procure um emocentro mais perto da sua casa. Cadastre-se no redome como um doador de medula óssea. A esperança corre em suas veias. Procure o emocentro mais próximo.